Embarque nessa viagem, junto com o Montiron em outra atmosfera É desse jeito Embarque nessa em outra atmosfera Felicidade é o que a gente espera Chama a molecada pra jogar uma bola Quero ver com par de dedo na viola Vou sambar, vou dançar, hip hop não para Seu problema tem cura, minha música sara E nesse groove, sinto a liberdade Ouço coisa nova, mas gosto de raridade Eu sei que o mundo gira, fila anda Hoje DJ também toca com banda, é da hora Isso é evolução, meu chapa Eu não compro disco apenas pela capa Conteúdo, música também é estudo Escute, cante pra viver nesse mundo Espante os males, ouça rejales Boa vibração vai pra todos os lares Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder rimar Eu quero ver quem está comigo Eu dou as mãos pra nós, algo vai mudar Eu quero ter um milhão de amigos E bem mais forte poder rimar Eu quero ver quem está comigo Eu dou as mãos pra nós, algo vai mudar Um pra espaço, nave, todo mundo tá no baile Um pra espaço, nave, todo mundo tá no baile Sabadão quero mais, a tarde cai, calor demais No rolê mais um dia de paz, na caranga e tal, saída marginal Chego em casa, mando brasa no som que é fatal Põe a tubarina pra gelar sem demora, pego o rádio e boto as caixas pra fora Na rua o povo chega, rola o funk e sou, passinho marcado, ex o grande show Vejo a criançada correndo na praça, vejo a senhorita dar o fora no mala Vejo o casal soar no samba rock, vejo o hip hop subindo no hip hop A viagem na nave virou canção, a noite chega, me encontro com os pés no chão Luzes no palco, vejo a multidão, de repente acordo com o mic na mão Quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder rimar Quero ver só quem tá comigo, ega as mãos pra nós, algo vai mudar Quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder rimar Quero ver só quem tá comigo, ega as mãos pra nós, algo vai mudar Vem pra espaçonave, todo mundo tá no baile Vem pra espaçonave, todo mundo tá no baile Yeah, come pra espaçonave, vem com a gente Vem com o motirô Na espaçonave do groove, do swing, viajando e trazendo muito som Som da pesada, baby! Você está com a gente, nós estamos com vocês Então, levantando a mão, todo mundo, comigo, no refrão Vamos viajar Vem pra espaçonave, todo mundo tá no baile Vem com a espaçonave, todo mundo tá no baile Vem com a espaçada